Mas é que eu tenho tanta coisa que acaba, tipo, tudo saltando pra fora Lilian Zago de Camargo Lilian? Lilian, é tipo mega segredo isso Quando eu comecei na internet, tinha calistão Na verdade, o Lia veio dar do colégio Porque eu mudei de colégio e já tinha uma Lilian Que já era Li e Lilian Então eu virei a Lia, uma coisa, uma variável Mas aí depois teve o lance de começar a internet Não é seguro, não passa seus dados Eu falei, vou ficar com o Lia mesmo, Lia Kit Então esse era o meu nome adolescente na internet E hoje em dia eu já assino com o Camargo Mas é muito chocante eu assinar Lilian Camargo Então ficou Lia Camargo mesmo Era engraçado, porque há muito tempo atrás Acontecia de alguma menina ir lá no Ruiz do domínio Descobrir que existe o Ruiz E falar, meu Deus, eu descobri seu nome Não acredito E elas descobriam um telefone, nome E elas ligavam e falavam, meu Deus, seu nome é Lilian Era mó mistério Eu tinha muito antigamente Agora acho que não Porque acho que não tinha muita menina fazendo site Há 10 anos atrás Então assim, chamava mais atenção Eu sempre gostei muito de revista Minha mãe e meu pai são professores Então assim, revista não faltava lá em casa, assinatura E teve uma época na minha vida que eu queria fazer revista e não tinha como Porque não dava pra eu sair imprimindo folhas e distribuindo E eu descobri que eu podia fazer um site E aí é isso, meio ligado ao fato do meu pai sempre foi muito nerd Eu sempre tive, nasci com videogame em casa Sempre comprou as coisas tecnológicas antes de todo mundo Computador eu tive muito cedo em casa Então juntou um pouco esse lado nerd do meu pai com o lado de maníaca por revista da minha mãe E eu comecei a fazer site Eu fiz programação no colégio Tinha o técnico em informática Então assim Nossa Senhora de Lourdes O Lurdão ali no Tatuapé Sou da Moca, meu Meu, tipo assim, sou da Moca Eu sou da Moca, mas os meus pais mudaram lá pra ABC É divisa com a ABC em São Paulo Eu fui pra longe, mas continuei estudando ali no Tatuapé, na Água Rasa Nasci na Moca, meu Nasci na Moca, meu E aí eu morei num apartamento com o meu pai e com a minha mãe por muito tempo Depois a gente mudou Tenho Meu pai teve um casamento antes da minha mãe Quer dizer, ele casou antes da minha mãe Eu tenho um meio irmão mais velho, que é o Fábio E pouca gente sabe disso também Ele é advogado, ele é casado, ele tem um filho Eu sou madrinha do Rafinha, que é um bebê E... mas ele nunca morou com a gente Então é assim, é o meu irmão que eu via na casa da minha avó Era meio... o contato sempre foi pouco Ele judiava de mim ainda, porque era menino, né? E eu era panaca Ai, meu irmão E... O que era a parte italiana da família? Ah, é muito... É bem meio a meio, italiano e espanhol Meu vô é parte italiana Meu vô... parte de mãe Meu vô é italiano, minha avó é espanhola Parte de pai, acho que é Itália, Itália Mas tem um espanhol no meio Uma coisa meio... Sempre macarrão, até hoje O macarrão nada da mamã Você gosta de cozinhar? Eu... então, eu gosto Mas é assim, eu descobri como se cozinha Quando eu vim morar com o Daniel Porque até então minha mãe nunca tinha me feito cozinhar Nem nenhum serviço doméstico Então assim, o Daniel sabe mais que eu Mas aí eu achei incrível quando a gente mudou Eu cozinhava todo dia com pratos diferentes Eu era tipo a mestra da cozinha Só que aí chega uma hora que você vai trabalhar Você acorda e chega cansado Você abre a geladeira e tem tipo salsicha e hambúrguer Então eu não sei mais se eu gosto de cozinhar Porque eu não aguento fazer mais comida durante a semana É difícil, né? Eu sou péssima com limpeza de casa Ainda bem que o Daniel assume muito dessa parte Ele tem mais fome que eu Então às vezes eu falo, não quero comer Se vira Então ele vai e cozinha de boa pra ele Eu acabo até beliscando também Pra limpar também Às vezes eu tô Ele tá de saco cheio, casa muito suja Ele vai e começa a se virar Eu sou meio preguiçosa pra isso Ah, eu sou uma pessoa meio preguiçosa Eu gosto de dormir muito Mas ultimamente tem trocado Eu prefiro ficar atualizando meu blog Numa jornada de trabalho dupla do que dormindo Mas eu gosto muito de dormir Vou contar como eu conheci Que é divertido Eu sou... Esse lance do nerdismo assim Eu sempre gostei muito de videogame também E aí, sei lá Dez anos atrás Ou um pouco mais Não lembro Eu tava na casa do meu primo Vendo revistas de videogame E procurando uma dica Pra jogar banjo casói Aí eu encontrei lá um clube Eu chamava Play All Games Club Era um clube de videogame Falei, ah, vou mandar uma carta Pra pedir essas dicas E quem era o presidente do Play All Games Era o Mané chamado Daniel, né Ele... E aí mandei carta E a gente ficou trocando carta assim Por mais de um ano Teve um momento que as cartas já eram... Carta escrita ou... Carta escrita? Carta? Em 2000 isso assim Acho que não... Por correio assim? É, tipo eu não... Eu tinha um e-mail que era tipo Arroba base e-mail Não tinha assim Super internet Ficou um ano trocando carta Até que surgiu lá A gente descobriu o ICQ Rolou a gente ter internet Depois da minha noite Você ligava lá Era pulso único Aqui, nesse bairro E eu morava do outro lado de São Paulo Zona Leste e Zona Oeste Aí a gente conversava Com umas coisas Mas eu tinha namorado Assim, não era uma coisa Tão romântica A gente trocava cartas Estava bem e tal Um amigo do videogame E tinha curiosidade Você não tinha visto foto Assim, você viu uma 3x4 Sei lá E aí surgiu o ICQ A gente começou a conversar Pro ICQ Trocou foto E aí começou a ficar Tipo, hum É bonitinho ainda por cima Lembro quando eu recebi Eu recebi a foto Eu chamei minha mãe E falei, nossa mãe Ele é bonito Porque eu não esperava Acho que foi tão lento Assim, um ano de carta Que tudo bem Ela já via as cartas chegando E aí depois de Putz Depois de muito tempo Também de ICQ Ele tinha vergonha Queria sair Sei lá Eu meio que falava Ah, você sai Eu não falo mais com você A gente saiu E a gente tá junto Ah, vai fazer 10 anos De namoro noivado Esse ano Ah, acho que uns 2 anos É, foi rápido A gente ficou pouco Acho que umas 3 vezes Já começou a namorar E não largou mais Assim, apesar dele morar Muito longe A gente ficou junto Ah, então Quanto tempo faz você Tá noivado? Eu acho que uns 2 anos Eu não sei 3 anos 2 anos Então faz uns 3 Que a gente tá noivo Noivo É É Foi meio isso Eu nunca Então Eu nunca liguei muito pra isso Então Eu nunca tive Mas eu fico pensando assim Eu acho que tipo Minha mãe merece uma festa Minha filha entrar de novo Então eu ainda quero fazer assim Uma festa Mas Quando tiver dinheiro É muito caro Não dá Ai, tão difícil, né É muita grana Meu, eu nunca entendi essas coisas Comigo não dá Essa webcam Acho tão fake Assim, você ficar Dando risada Forçando risada Não, eu não sou desse Desse tipo assim Não é nem caretice É realmente Não acho graça Eu não aguento mais webdesign Eu já não faço mais isso Já faz um bom tempo Eu dirijo um pouco de arte hoje Mas eu faço mil outras coisas Então acho que isso Essa aí já esgotou Já acabou Ainda se eu ainda vou ser dentista Eu não sei De repente Mas eu acho que agora Blogueiro profissional É o que eu quero Esse lance de gerar conteúdo De gerar opinião É o lado que eu tô pendendo mais Vamos falar do Doe, né Porque o Doe Eu acho que tem 10 anos É Eu comecei Quando eu comecei Com essa história Que eu queria fazer revista E não tinha como Eu fiz o Lias Homepage Eu sou péssima de nome Eu vou falar um pouco dos nomes Você vai tipo falar Ai meu Deus do céu Então era o Lias Homepage Que era um site de fofura Ele já era um pouco Que o Justly é hoje Mas era um conteúdo meio tipo Copiei da revista Copiei do site gringo E traduzi Então tinha horóscopo Tinha galeria com foto de cachorrinho Foto de gatos Tipo Chris O'Donnell Os gatos da época E É, gato pessoa E aí Eu comecei a descobrir Essas bonequinhas Que umas gringas já usavam Num chat 2D Chamado The Palace E eu criei o Lias Palace Fazendo essas bonequinhas O Lias Palace Hoje é o Dolls E é um site Mega famoso Eu me sinto meio chucha Assim, eu ouço muita menina falando Nossa, quando eu era pequena Eu brincava muito no Dolls Eu, ai Tem, tem Eu abandonei ele um pouco agora Pra É porque tem uma hora Que você não aguenta mais Botar ruivinhas Ruivas, ruivas Morenas, morenas Eu tenho 26 É, mas eu já É, com 15, 16 Eu comecei a fazer E aí além do Aí eu li as Palace E depois eu fiz o Cute Kit Que é o site da Hello Kitty Aí depois eu fiz o Lia's Powerpuff Page O Lia's Lia in the Web Que era meu portfólio Eu fui fazendo Lia mil coisas Eu já cheguei Eu já cheguei a ter mais de 10 sites Ao mesmo tempo Aí o Lia Camargo É o meu portfólio mais recente Mas eu tirei do ar Porque eu não quero mais ser o Web Designer Então não faz muito sentido Ter lá o Lia Camargo Mostrando trabalho É, ele já me deu dinheiro Ele foi um trabalho muito duro Assim porque Além, óbvio Além de eu perder minhas madrugadas Na internet Com conexão A pulso único Nenhum servidor aqui Me suportava Então esses servidores mais baratos Que tinha na época Que nem eram tão baratos Quanto são hoje Eles me expulsavam Falavam, ó Não tá dando Sinto muito Vai procurar outro servidor Então eu fiquei assim Pendendo de servidor em servidor Até que ele começou Ele foi abrigado pelo vírgula É meio recente Vai, uns 5 anos talvez E aí meio que se aquietou Mas eu tive uns problemas Aí na migração do vírgula do Terra Para o UOL Eu meio que abandonei Não consigo mais mexer Fiquei brava com o site Então tá lá ele Não sei do dinheiro Não sei de nada Ele é Mas só que Tem pessoas demais mexendo Nessa história Não tem como É um problema É uma Meio uma doencinha Você já leu os livros Da Becky Bloom? Não A Becky Bloom É uma doida Que ela gasta mais Que ela tem Ela tem milhares de cartões E ela meio que Ela esconde as contas Realmente achando Que as contas vão sumir E ela passa o cartão Rezando o que vai passar Eu não sou desse nível Eu tenho um cartão Mas eu tenho uns momentos De Becky Bloom De me pegar com muitas sacolinhas E nem lembrar O que eu acabei de comprar Meu Deus Eu sou muito de dar coisa velha Então o que vai ficando velho Que eu não uso mais Eu dou Mas não dá nem doar Para a caridade É dar para minha irmã Porque eu tenho uma irmã de 18 Que super quer as minhas coisas Quando eu tinha idade dela Ela não trabalha Então tem grana Como ela vê Você é tipo uma ídola Para ela também Da nome e tal Ah então Não Ela é muito do contra É assim Eu tenho vários primos Exato Eu tenho vários primos Da mesma idade Eles todos me acham Tipo diva Ela é incrível Minha prima Super orgulho A minha irmã Já é mais blasé Assim Não fala Não diz nada Odeio Hello Kitty Hello Kitty foi depois de velha As coisas que eu tinha De pequena Eu joguei tudo fora Mas aí o Daniel Me dava umas coisinhas Da Hello Kitty Que ele comprava lá no centro Que ele trabalha lá no centro Ele cuida da tecnologia De uma corretora de câmbio Mas assim Quando eu fazia o site Aquele liaison page As únicas coisas fofas Que tinha na internet Eram coisas de Hello Kitty Porque as gringas Já tinham background GIF animado Então eu comecei a colecionar Virtualmente Hello Kitty Até que veio para a vida real Virou tipo um vício Tipo meu olho assim Capta Hello Kitty A distâncias Enormes Ainda não está nesse nível Assim Eu não me endivido Tanto Que eu não posso apagar Não peço empréstimo Ainda não estou no nível Você guarda dinheiro No futuro Eu tenho muita dificuldade De guardar dinheiro Eu gosto de comprar as coisas Tipo assim Se eu tiver um foco Então eu preciso juntar dinheiro Para comprar o que? Um carro Então tá bom Vou comprar um carro Aí eu consigo Mas se eu tiver assim Vou guardar dinheiro Não vou guardar dinheiro Não consigo Ai ele nem lê meu blog Eu não sei o que ele acha Se eu deixar tipo Uma declaração de amor Ou se eu deixar um xingamento Ele não vai ler Não sei Às vezes eu fico meio É Às vezes eu fico meio sentida Que ele não lê Mas às vezes eu pensar Que é saber melhor Senão também fica controlando É falar Ai o que você falou isso no Twitter Como assim Você tirou foto do garçom Na festa tal lá Então ele não Fica na dele A gente conversa mais Porque ele não lê a vida No meu blog Eu posso falar para ele ao vivo Não ligo Ai é difícil isso Ah legal Tem muita gente que eu conheci Que virou amiga mesmo Tem meu trabalho Não só capricho Mas antes eu trabalhei Na Play TV também Teve ligação com o blog Assim Acho que Da Game TV Da Play TV Eles tinham Uma área De fazer blog Dentro do site deles E eu fiz um blog Só que tipo assim Eu fui além Eu customizei cor de rosa Mexi no CSS Dei umas piradas Que ninguém tinha pirado E chamou atenção E eles estavam precisando De um designer Então me chamaram Então meio que foi Pela internet Assim Viram que eu tinha Blog e tal A capricho Foi assim Eu sempre fui fã Eu fiz a faculdade Porque eu achava A capricho linda Assim Abria E ela era toda Ela era meio artesanal Assim Cada página Tinha uma arte Tinha um lance Diferente E eu fiz produção Editorial Meio que pensando Assim Ai no futuro Um dia Quero trabalhar A capricho Chegou tipo Meio antes Do que devia Até Mas Enfim Eu estava um dia No site da capricho E a editora Na época Estava falando O que vocês gostaram De ver aqui Vocês tem críticas Sugestões Ai não sei o que me deu E eu comecei a falar Porque esse menu Devia ser assim Assim assado Não está muito A navegação Não favorece Comecei a fazer Um descritivo De tudo que estava errado No site Que era muito ruim E E foi muito Não eu Eu não sou assim De manifestações negativas Mas enfim Ela leu E depois de um tempo Ela me chamou Para conversar Ela ainda Sei lá Ela era uma editora De comportamento Da revista Que mexia no site O site era aquele lugar Onde vi os restos Assim Da revista E depois de um tempo Surgiu uma vaga De web designer Estava montando A equipe de internet A capricho Já tinha uma estagiária Uma repórter E um editor De conteúdo E tinha essa vaga De web designer Então ela já Me chamou Para essa vaga Rolou Fiz entrevista E fiquei por lá Então foi assim Ela me viu na internet Também Dois anos e pouco Dois anos e meio Hoje eu faço Além da direção De arte web Tudo que a internet Passa por mim Então site Hot site Game Banner Newsletter Eu cuido Eu cuido Eu sou interface De mobile Na capricho Então o pessoal De mobile Da Abril Fala comigo Para falar com capricho Eu ajudo Em todos os projetos De publicidade Estou sempre dando Pitaco E dando ideias E comparações Contando um pouco Da minha vida De blogueira Que às vezes ajuda Para o pessoal De lá Que está meio que Aprendendo internet E cuido ainda Das redes sociais Eu sou a pessoa Que na verdade Não mantenho mais Mas eu sou a pessoa Que diz O que a capricho Vai ser no Flickr Que ela vai ser Diferente do Fotolog Que ela vai ser No Tumblr Que ela não vai ser No Memê Esse tipo de Pensação É um pouco isso E aí tem mais coisas Escreva para o blog De tecnologia Escreva para o blog De maquiagem E agora Na verdade Agora eu estou meio Saio um pouco disso Para fazer o Colírios Que é um mega projeto O maior projeto Do grupo Abril Que é para encontrar O garoto mais perfeito Do Brasil E vai virar Um reality on MTV Então eu estou agora Totalmente Colírios Já estou meio velha Para Na verdade Todo mundo acha Que é bem adolescente Mas ele é bem Meio a meio Ele tem as meninas Capricho Adolescentes Mas ele também tem As meninas Lia Então ele é Meio menina Sei lá Até 27 E menina De 13 a 17 Eu já falo Com essas meninas Já estou meio atrasadinha Mas acho que eu sou muito Assim Muito menina Muito Eu gosto De desenho De jogo De boneco Então não sei Se vai acontecer Um dia Não sei Um dia eu vou ter um filho Eu vou postar foto Vou falar com Não sei Eu sou a favor De não falar nada ruim Então Sempre O começo do blog Era mais diarinho Então era Eu fui na escola Aconteceu isso Mas eu já nunca falava Eu já briguei com meu namorado Foi horrível Eu nunca achei legal Fazer drama E tipo Gravar o drama Ali Porque você vai ler depois E você vai falar Nossa Aconteceu isso Nossa É E você vai passar Uma coisa negativa Para quem está lendo Ninguém é obrigado A ficar Já que agora Eu parei um pouco Mas eu sempre fui Meio brava também Então eu já tive Muita briga de blog Assim É que é muito engraçado Porque os blogs Que você está Vê Por exemplo No prêmio da Pix São blogs Que são fora dos blogs Que eu sempre circulei Então tem ainda Um outro mundo de blogs Ali mais rosa e tal E eu sempre fui a pessoa Que tipo Me copiou Eu faço um post Humilhando e tal Eu sempre fui muito brava Nesse sentido Me xingou no comentário Eu faço Descambro Ali Eu Ah Isso foi uma fase Que passou Hoje já passou Eu já não brigo mais Na internet Eu já deixo Eu não copia Qual o sentido Vários Tiveram muitos Teve Teve Não Teve com stalker Teve uma menina Que descobriu Meu telefone Que me perseguia Teve gente Que já fez site Antes Pegou uma foto minha Na época Não tinha foto minha Na internet Então ela escaneou Uma revista atrevida Que tinha uma foto minha Aí ela entortou Puxou o nariz Fez uma cara Bem feia Fez um site Então assim Eu ligando Aí eu comecei A descobrir Que existia tipo Grupo security Da telefônica Todas as coisas Assim de segurança Ah é um grupo Que cuidava de segurança Tipo por esse grupo Eu consegui saber Quem era o IP Que tinha feito o site E descobrir quem era a pessoa E ligar pro menino Lá em Goiânia E falar assim Era um menino Uma menina Era um menino Que brincava de doll E conseguir ligar E conseguir ligar pra ele E dar uma dura Assim brigar Falar O que é Acabei de descobrir O que foi você Que fez esse site Que história é essa Pode tirar esse site Doar agora Tipo louca Fica apavorado Porque até hoje A pessoa pensa Que tá atrás Do monitor E tá super Anônima ali Quer falar? Fala Que ele quer falar Ai gente Eu acho que Tem que falar Que eu faço voz Pro tipe Ah não sei Quando ele tá fazendo Alguma coisa Eu faço uma voz Meio de menino Eu tô treinando ainda Eu não sou muito Voz de imitação Mas ele conversa Com o Daniel Mas eu sou super Eu fico puta Com essas coisas De anonimato É muito fácil Você fala as coisas Sem mostrar a cara Fala as caras Mostra a sua cara Que eu argumento contra Eu fico meio brava Até hoje Eu sou virginiana Bem cri cri Bem virginiana Então eu sou Meio certinha Meio No trabalho Assim Não gosto de quem Fica achando Acha não Vai lá Olha as estatísticas Faz uma pesquisa Só fala o que você tem Certeza Esse tipo de coisa Me deixa um pouco brava Assim No trabalho Mas como ele é brava Sai da fofice Do ambiente Eu falo alto Você xinga? Qual é o seu palavrão? Não Ai Você não xinga? Eu não gosto Eu tento não falar palavrão Mas porque isso é um mantra Da sua vida Assim O que você acha Acho feio Ah, não sei Acho que não precisa Você acha que ela fala palavrão? Não, acho eu falar palavrão Eu tenho amigas que falam palavrão Com elas eu adoro falar palavrão Eu amei assim Tem uma amiga minha Que tá na Califórnia E ela fala muito palavrão E eu não consigo falar com ela Sem falar palavrão Mas é Porra Não, tem muito fake Eu tô falando muito sem querer Assim, caralho Não, quando eu jogo videogame Não Quando eu jogo videogame É um horror Ai, qual que é o último? Ai, agora eu tô numa fase De cantar no Lips com o Daniel O Daniel nunca cantou nada Na vida dele Agora tem o... Como é no videogame Ele acha que ele pode cantar Então a gente fica aqui Os dois cantando no sofá Tudo? Até o que eu não sei? Não Não É horrível Não Ah, não sei Gente Essa semana eu briguei com ele Porque eu queria cantar uma da Ferg Aquela do Alemão e da Siri E ele se recusou a cantar Ele foi lá e enfiou o microfone Na caixinha de som Pra alguém aponto Eu fiquei brava A gente teve uma discussão E tipo, cada um foi pra um lado A gente não cantou mais Ah, não Depois que a gente começou a morar junto A gente meio que parou de brigar Sério? Ajudou Não, ajudou É porque eu acho que antes Eu morava longe Então ele ia pra minha casa E ficava no final de semana Eu ia pra casa dele E ficava no final de semana E você fica meio presa Você não pode ir mexer no computador Ir sair com uma amiga Porque você tá ali fazendo sala Agora cada um que eu saio Ele fica no computador dele Na TV dele Ele faz o que ele quer Não, não Ah, é muito pouco É mais assim Nossa, que saia curta, né? Ele fala? Fala, saia curta ele fala Aí você troca? Eu sou especialista em... Não Não Ah, teve um dia que ele falou Mal da saia E no dia eu cheguei no trabalho Todo mundo elogiou Eu voltei falando pra ele Olha, tá vendo? Todo mundo elogiou A saia que você falou Que era curta Era vulgar Ah, não mantenho, né? Na verdade Não, eu gosto de fazer academia Mas desde que eu mudei pra cá Eu descobri uma academia agora Assim, aqui atrás boa Então eu quero ver se eu volto a fazer Eu era sempre li, né? Li, li, li Tem prêmios que me chamam de li, li Não tem apelido com ele É meio, ai, mamô Acho que é mais mamô Ah, eu sou, então Deu um lado meu Que é meio difícil É difícil você ser irônico na internet Você ser sarcástico Você faz isso As pessoas não entendem Elas ficam bravas no blog Na MSN Mas eu sou meio maldozinha Assim, de tirar sarro De fazer brincadeira Não de fofocar nas costas Mas de fazer na cara mesmo Eu sou meio assim Você não fala mal de ninguém Na vida real? Falo Ah, não sei Falo, ah Falo uns malzinhos Assim, pequenininhos As críticas são mais, assim De moda e estilo Ou de personalidade De caráter É mais de caráter Mas tem, né? Tem umas cafunices aí Por aí Ah, você tá linda, Bia Adorei a coruja É, eu gosto Ah, eu falo tudo o que eu faço Eu realmente faço tudo o que eu falo E não sei se tem a mais ali Uma mania, uma coisa Eu lavo roupa Não, sou péssima A gente não passa roupa aqui em casa, né? A gente já tentou Não rolou No começo Que eu era uma ótima dona de casa Nas primeiras duas semanas Eu passava a roupa E o Daniel repassava Porque ele falava Não, mas essa camisa Aí quando eu fui Eu fiquei tão brava Que eu guardei lá E a gente nunca mais passou roupa Então é assim que funciona Você lava a roupa Aí você tira a camisa Você faz Tchic, tchic, tchic Você sacode ela com bastante força Aí pendura no cabide Pronto Qualquer roupa funciona Não, não funcionar Não funciona Mas podia ser pior Minha mãe Minha mãe vê o Daniel Com as camisas amassadas Ela ficou horrorizada Assim Porque a minha mãe é muito boa Dona de casa, sabe? Ela sempre trabalhou também Mas ela mesmo assim Ela tinha tempo Pra cuidar da casa Pra cozinhar Pra costurar Pra pintar Pra passar Pra tudo Não, porque ela Ela é tipo tão boa Que ela nunca fez A filha dela Lavar louça Então é culpa dela De gente burra E de gente inteligente Sei lá Então eu sou do time Ante Tessália Sobre ela especificamente Mas eu nunca Não sei Eu sou amiga da Marimum Eu acho que Acho super legal E vale do jeito Como ela ficou famosa Com fotos lindas e tal Já a Tessália é outro problema Por quê? Não É o lance de você Estar ralando Pra você conseguir Seguidores E ela E ela está usando script E tem mais outras coisas Né? Ela fica falando Ai, não usa script É uma hipocrisia Ali que é muito Tipo Agora acho que passou Ela já está em um outro status Deixa eu pensar Alguém que não seja trash A gente tem muita A maioria das nossas celebridades São trash, né? É o lance de tipo Stephanie É Jayce Que mais? Putz Ah, eu não sei Eu gosto de ser eu Assim Eu sou Tenho Talvez não é mais scripts Mas é Ah, eu fico preocupada É claro Quando eu vejo tipo Blogs que Que tem o mesmo Tipo de posts Que os meus E de repente Começam a se destacar Muito rápido Mas eu tenho Que dar uma corrida Eu me preocupo Eu não sou tipo Um Google Assim Que fica analisando O Google Analytics Ai meu Deus Caiu um ponto Caiu um ponto Mas eu Ah, mas é que às vezes Essas coisas assim De eu ver alguém Subindo E eu ver eu caindo É geralmente Quando eu não tô Cuidando do blog direito Né Que eu tô meio cansada Tô trabalhando muito Então aí eu tento Trabalhar e Paro de dormir É isso Agora eu durmo pouco Mas eu gosto de dormir De pijama? De pijameira? Eu sou camisoleira Eu gosto de camisolinha Tem tipo Coleção e tal? Ah, não Tem algumas Vai Sei lá Uma meia dúzia Tem uns pijaminhas Da Hello Kitty Umas coisas mais fofinhas Eu acho que eu tenho mais medo De morrer Tenho É, tenho Ah, não Eu acho que eu tenho mais medo De coisas assim Trágicas Tipo acidentes Acho que tu estúpido Sabe? Tipo você não tá esperando Nos preparar Tenho medo Não, se você Sei lá Que trash, né Mas sei lá Se você tá velho Você já sabe ali Que tipo um dia vai chegar Ou então Se você tá doente Também Sei lá Sabe Agora Sei lá Não dizer nem tchau Para as pessoas É Ai não Credo Ai Não tenho muito plano Meus planos são mais de tipo Ah, agora eu preciso Fazer academia Começar esse mês Agora eu preciso comprar Uma saia pink Não sei das quantas São planos assim Tipo Para realizar rápido E realizáveis De sonhar Assim É pouquíssimo Não tem Ah, meu Sei lá Tipo O mais distante Assim que eu penso Já é Tipo Eu quero ir para a Disney Eu nunca fui É muito a minha cara Eu preciso ir Enfim Quantos sapatos? Mais de 100 Então Mas assim Sapato é o que eu mais dou Para levar A minha mãe e minha irmã Calção mesmo que eu Qual que é calo? 38 Ai, não firme É meio grande É 30 É 38 1,77 Quase é 1,80 Não Ah, não Acho que tipo Um blush Um rímel Ai, não Até na padaria O Daniel Até fica Mas você só vai Na padaria É, não Eu sempre Eu sempre gostei Eu acho uma delícia Se se arrumar Acho que é um momento ali Que é seu Você se conhece Você se cuida Eu fico feliz Quando eu estou me arrumando O meu altarzinho É a minha penteadeira Mesmo que eu passe 5 minutinhos ali Só para arrumar o cabelo E Ou que a cara esteja péssima É um espaço meu Assim do dia Porque depois eu vou ficar Ligada em trabalho Ligada em internet Ligada aos gatos Às vezes E não vou ter meu tempo Para mim Acho que é Acho que é também Mas você está Estou estafando do que? Ah, né A minha rotina É bem pesada Vai Apesar de toda essa fofura Eu trabalho para caramba Então acho que é Eu tenho Assim Pavor de e-mail E o que eu mais faço Hoje é responder e-mail É que Vão acumulando É tão mais fácil Tuitar Não sei Então não Uma coisa que me atrapalha muito É que eu não consigo Nem responder Às vezes e-mail De proposta boa Para o meu blog Então agora eu tenho Uma amiga minha Que está cuidando Um pouco dessa parte De comercial Agora eu vou ser gente No blog Mas eu não consigo Eu perco a oportunidade Porque eu esqueço E-mail lá atrás E é um tempo Que você perde De se responder e-mail Que você podia fazer Outras mil coisas Então assim Meu dia tem muito e-mail Tem muita reunião É Não É o que nem vocês Vocês chegaram aqui Às 10 Eu acordei às 9h30 Ai Foi super recente Eu sempre gostei De roupinha De vitrine De coisa bonita Sabe Para mim Acho que até O lance da minha profissão É coisa bonita Você faz Você é designer Você vê as coisas bonitas E transforma aquilo Tipo Pega a personalidade Da marca E transforma aquilo Numa coisa mais bonita Mas É super recente Isso começou com o blog mesmo Porque Ai você começa a ver Que você tem uma noção Num senso de estética ali Que às vezes Pode ajudar alguma menina Ai você começa a dar uma diquinha Elas amam Ai você começa a dar duas E quando você vê Você virou tipo um monstro Do estilo Você quer dizer Como se usa tal Coisa Uma das coisas Das sessões Que elas mais esperem Mais gostam É a sessão de look do dia Assim Todo dia eu me arrumo Eu podia É que não dá tempo De fotografar às vezes Porque eu tenho que Montar um tripé Parar Posar Depois ver se a foto Ficou boa Mas O que elas mais esperam É me ver Usando aquilo Porque eu acho que O lance da web Celebridade É que ela é super acessível Assim Ela não é realmente Uma celebridade E ela também Não é uma menina Tão normal Então ela é uma pessoa Ali que é acessível É sua amiga E ela vai um pouquinho Além de você Ela usa um pouquinho Mais no look Sei lá Ela te dá um pouco de Ah ela pode Eu também posso Ah, eu nunca tinha ouvido isso Fiquei meio triste Tudo bem Vou me inscrever No próximo BBB Né Tipo Eu gosto disso Eu me inscreveria Eu seria Alguém de TV Assim De mostrar mais visual Do que eu já mostro Eu posaria Super posaria Não, acho que não É Não Eu acho que Uma das coisas mais gostosas Que tem na vida É comer Não vou, sabe Se eu tô com vontade de um brigadeiro Eu vou comer Não vou Eu ainda fico brava Tem amiga minha Mas em revista Assim Que conta as calorias No abril você vai comer no refeitório E tem a caloria de tudo Aí ela conta Ai não Tem 300 calorias Eu não tenho noção de distância Eu não tenho noção de medir Então pra mim 300 calorias Não faz sentido Graças a Deus Não sou uma pessoa da dieta É Acho mais importante Às vezes comer menos Daquilo Do que não comer aquilo Pelado Ai Deixa eu pensar Ai Eu não sei Eu tô numa fase lost Tá acabando lost Acho que só eu e o Saidão Assim Ontem eu fui ao Moçaco Com o pessoal do trabalho E tem uma amiga minha Que a mãe dela Mora na Havaí Então ela tava contando Que assim Ela encontra tipo O Said no mercado Lá Quando ela vai Mas eu tenho até medo Porque tipo assim É um Said Vestido com roupa normal Com o filho Sabe Fazendo compra no carrinho Eu não sei se eu quero ver Eu gosto dele assim Suado Sujo Iraquiano Do mal Ah tem muitos Não Ah Putz Eu acho que é mais Celebridade gringa Que eu ia ficar meio Na verdade a gente aqui em São Paulo A gente não vê muita celebridade Assim Pelo menos Então acho que qualquer uma Que eu vejo Eu vou falar Olha lá Tipo assim Eu vi o Esqueci até o nome dele Otávio Mesquita No shopping Já falei Nossa ele tá entrando Na farmácia Então acho que qualquer uma Eu vou ficar meio assim A não ser que seja Um negócio tipo profissional Vou lá entrevistar Sei lá Eu fico mais suça Qual que é a minha celebridade Assim Eu sou mais famosa Você já conheceu Eu vejo Conversar e tal Foram os Backstreet Boys Foram os Backstreet Boys Ah eles Não sei se tem O Nick me paquerou É verdade Se fosse muitos anos antes Eu acho que eu tinha morrido Mas como foi ano passado Tudo bem Acho que um vestido curtinho Mostrando perna Com Gente eu tenho 1,77m Acho que a única coisa Que eu tenho pra mostrar É as suas pernas Tipo Não sei Não tem peitão Não tem E dica para as meninas Uma roupa boa Para acompanhar a Copa Putz eu sou meio Não Copa eu sou cafona Copa eu sou aquela louca Que tipo Monta o reloginho Da cor da Copa Passa o esmalte verde Amarelo Eu perco a noção total Não sei como vai ser esse ano Que eu estou um pouco mais estilosa Do que a 4 anos atrás Mas não lembro A 4 anos atrás Eu estava de blusa da Copa Ridícula E shortinho Azulzinho de jeans E blusinha verde e amarela Que ainda está na minha gaveta Eu acho A pergunta Essa foi a mais absurda Em termos de moda Então acho que eu quero aproveitar Todas as tendências Que surgem Que agora é muito louco Agora toda hora Tem uma tendência nova Antes era muito De 10 em 10 anos Eu lembro que tipo Teve um ano Que era calça Colorida Calça jeans colorida Demorou 10 anos Para voltar isso Franja Demorou 10 anos Agora é Cada estação muda No ano que vem Já vai voltar A taxa já vai ser Cafona esse ano E já vai ser legal Ano que vem de novo Acho que eu fico Meio no ritmo Também né Fico meio doida Por isso que eu compro muito A culpa não é minha A culpa é da moda E da internet E da minha mãe Também né Mãe é sempre a culpada Esse aqui Esse casaco Uma meia calça de bolinha Que a minha As minhas duas rasgaram E eu comprei mais uma Porque eu sou muito burra Viu putz Na Renner tem Renner com a Lupo É de lá também Essa acho que deve ser Lupo ou Trifil Cheio de pelo de gato Mas Mas essa Essa da Renner com a Lupo É muito vagabunda Assim Uma delas Eu tava vestindo Rasgou E a outra Eu vesti um dia No mesmo dia Ela rasgou Mas mesmo assim Eu comprei outro Não mas Só foi essa Que eu sou super fã Esse aqui é da Renner Eu amo Renner te amo Você também te ama Eu gosto Então Eu gosto muito De lojas De departamento Pra mim Não faz mais sentido Eu entrar numa loja E falar Oi posso ver aquilo Que tá na vitrine A menina vai lá dentro Ela me traz uma coisa diferente E fala Ai o seu número não tem mais Mas olha isso aqui Com brilho Com não sei o que Então pra mim Eu não consigo mais ser atendida Em loja Eu gosto de ir Fussar Garimpar Não gostei Não vai ter uma pessoa Falando Nossa você ficou linda Não fiquei linda Né Tipo Então é só Você ganha muita coisa Por causa do blog Ganho Ganho Pelo blog E pela capricho Também né Acabo ganhando Muitos dos meus sapatos Essa loucura de sapato Não foi toda comprada Não Tem muita coisa da capricho Você tem que falar Que era uma bolsa de pano Que era uma bolsa de pano Da Neutrogena Que tinha uma alça comprida E uma alça curta Não sei como usa O que é aquilo E veio a miniatura De um saponete Da Neutrogena Desse tamanho E eu falei Meu pra que que mandaram isso E falaram É um presente Para as blogueiras Ai meu Já estou tão assim Snob nisso Que eu falei Ai meu Que porcaria né Já falaram Mas sempre que falam Eu não acho Não sou snob Mesmo essa história Da Neutrogena Eu não ia falar Só falei Porque está na câmera A gata me convenceu Foi a mimi Ai ela está com o olho sujo Coitada Nossa Acho que quando eu era Adolescente Estava começando a conhecer O Daniel E tal Eu falava muita mentira Assim Porque se você quer Parecer mais velha Então ai eu ia em todas as baladas Eu catava geral Tipo um monte de mentira Assim Para Depois você percebe E fala Nossa mas que burra Eu fiz justamente o errado né Tinha que ter sido o contrário Sido a santa Para o cara falar Ai Mas você é santa ou não? Tipo Você catou geral mesmo? Não Muito pouco Eu não moro com ele Há 10 anos Era a fase assim Que eu estava tipo Uh Indo para a balada mesmo E eu estava com ele Peguei pouco Não Eu sou tranquila Não 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 sou Não sou muito Eu sou muito Virginiana Com o pé no chão Eu não sonho muito Não Não fico triste Que ele não me dá flores Não me leva para o jantar Só meio Não Ele leva Não Eu meio que Eu peço Eu quero comer com o meu japonês Ele leva Flores não precisa Mas não me sinto Flores Chocolate 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 O que mais me choca Nessa vida Depois que eu comecei a trabalhar Fazer faculdade Foi encontrar pessoas Que tem doença Que mente Assim Sem necessidade E não foi uma Foram três pessoas Já Uma lá Uma da faculdade Uma do meu primeiro estágio Uma da Abril São pessoas assim Legais Meninas bonitas Que Putz Super Por isso Minhas amigas Mas que contam mentiras Loucas Assim Tipo Ah Teve uma Ela disse que ela teve câncer Ela ia para a faculdade Lenço na cabeça Não Aí ela dizia assim Não Então esse feriado Essa semana Eu vou faltar Porque eu vou estar lá em Londres Fazer um tratamento Que só tem lá E a gente encontra a menina Passando de ônibus Carina ali Então Não louca Tipo assim Não louca Gente louca mesmo Lógico Ah Teve uma aqui não Que ela mentia Que ela tinha as coisas Então tudo que ela olhava Para você Todos os dias Ela Nossa Essa camisa Tem uma camisa igualzinha Mas a minha Eu comprei lá na Índia Ah Esse colar Nossa Eu tenho um super parecido Só que ele é de ouro E eu comprei ele lá Nos Estados Unidos Tipo Louca Desse nível Assim Comprei Aí é a hora Que a gente fala mal Pelas costas A gente fica tirando sarro Porque não dá Não dá para você falar Para a pessoa a verdade Assim Se nem o namorado dela A irmã dela A mãe dela Falam Não é você que vai falar Né Ah Tem algumas Eu também Sou um pouco ocupada Assim Às vezes Eu não tenho tempo De ficar conversando Na MSN De alimentar Uma Eu não sou a pessoa Que liga Eu sou a pessoa Que vai Encontra E que fala Para a MSN Então Às vezes Eu não tenho tempo Para sair E não tenho tempo Para falar na MSN Eu acabo meio que Me distanciando De amigas boas Amigos e amigas legais Que eu tenho Mas Não é De distanciar De seus amigos Da vida real Não A vida me distancia Né Você morar em outro lugar Trabalhar em coisa diferente Seus amigos São da Moca Meu Ainda É Eu deixei muitos amigos Não tatuapé Na verdade E na faculdade Também fiz ali na Moca Fiz Em Bimarumbi Na Moca Então meus amigos Estão na ZL Não Eu ainda Quando eu vejo Meus amigos É meio Eu nunca Sou de guarda-mago Assim De ficar sentida Porque não me ligaram Tipo Quando eu quero Eu vou atrás E a gente se vê É a mesma coisa Do que há muitos anos atrás Também eu não vou lembrar Deve ter uns bons Ah meu Eu não sei Tem de coisa boba Assim Sabe aquelas Que você não esquece nunca Tava toda a família Tipo no Habibs Comendo Sei lá porquê E aí eu caí De bunda Assim para trás E isso ficou marcado Mas Deve ter tanto mico E mico-hébico Mico-hébico Ai Ai não tem um Que não é Ai não posso falar Não posso falar Eu saí numa revista Esses dias aí E tipo Assim A roupa que Era um Ai não posso falar Mas vamos lá Vamos lá Vou falar meio genericamente É uma revista Que faz um antes E um depois Assim uma transformação E aí botaram Uma roupa de depois Em mim Que eu não curti nada E que me deixava Tipo gigante Era uma blusa Que fazia assim E a minha preocupação Foi embora Falar assim Mas só não me deixa Pega uma foto Que eu não fiquei gorda Aí o que fizeram Botaram a foto lá Que convinha E pegaram a foto E ó No photoshop Então eu estou com uma cara Comprida assim E agora E as pessoas estão Começando a falar comigo Nossa Lia Eu te vi na revista Tá, você tá linda Eu não, não tô Você não percebeu Eu tô meio assim Num momento mico Assim Que as pessoas falam Não, não era eu não Você tava fina Qual sentido? Como assim fina? O que você quer dizer? Ah, eu gosto De ter uma imagem De que eu sou uma pessoa Simpática De que eu sou acessível De que eu posso Ser sua amiga amanhã Não, eu posso Ah, então é difícil Então, aí que tá Eu sou 100% acessível No Twitter E 0% no e-mail Às vezes eu recebo E-mails muito legais E não Na vida real Eu sou super legal Sou super legal O que eu ouço Não, não, não O que eu ouço Quando alguém me reconhece Na rua é Nossa, você é tão simpática É tipo isso Eu sou fofa Eu gosto Pode falar comigo Na verdade Eu gosto E eu acho bizarro Quando a pessoa reconhece E não fala comigo Aí às vezes acontece assim É, aí eu fico Meu, eu tava comendo Tinha alguém me observando E ela viu que era eu E é muito estranho Você não viu a pessoa Eu ouvi isso numa festa Teve uma festa Que a gente fez Pra uma marca A gente fez A Capricho tem um centro De publicidade Que faz conteúdo Pra marcas E ela promoveu uma festa Então a festa é meio Capricho Tinha um público lá Que me conhece E eu ouvi assim Olha, olha Aí quando eu olhava A pessoa virava a cabeça Assim, durante três rodinhas Em três rodinhas que eu passei Eu vi esse tipo de comportamento Assim, dos adolescentes Tipo, é ali, é ali É o Kit Kills Não Aí eu olho pro lado Aí eu fico Não sei o que fazer, né Tipo, eu fico sorrindo Dou liberdade assim Pra, tipo Eu sou fofa Aí vai ver, nem é, né Aí eu sou Isso é um mico também Que eu sou míope E eu não uso óculos Eu odeio óculos Então o que acontece De eu fazer tchau Para as pessoas erradas No refeitório Na empresa Então, essa semana Eu tava num elevador Esperando uma amiga Com um grupinho Eu comecei a fazer tchau Pra mulher que passou E a menina olhou assim E foi embora Falei, meu A Marília foi embora Não era a Marília Tchau na mesa Segurando o lugar Eu tô assim Eu fazendo tchau E não é Péssima Acho que é o Como eu começo o seu blog Sempre que alguém Vai fazer uma entrevista É Como eu começo o seu blog Não é que eu não aguento É uma que eu mais ouço E uma que você adoraria Não vou Não vou Eu vou ler livro Como eu leio a curta Então Não é essa moda Os livros que eu leio São os livros divertidos Eu não leio livro É Cabeça Assim Já passou Na faculdade Eu já li E no colégio E no colégio Eu já li todas as obras Literárias Mais famosas Brasileiras E no colégio ali Os tipo Sei lá Foi Ai, peraí Foi um livro De uma menina Que fala com os mortos Como é que é o nome? A moderadora Não Ai, foi um teen Assim Que é muito famoso Você gosta de filme de terror, né? Eu amo Por quê? Porque você fica assim Com o Daniel agarradinho Você gosta de toda aquela Podrida ou criatologia? Não O que eu mais gosto Eu tenho dois tipos Que eu sou muito fã Eu gosto muito de ler filme Com terror Assim Mas tipo De fantasma De espírito Então eu assisto com medo Mas eu amo Assim Eu fico fascinada E o meu filme favorito É o Buttergeist Inclusive Que é tipo Desde criança É um filme que eu assisto até hoje Eu fico arrepiada Com os fantasmas E eu gosto também De filme de zumbi Que aí sim É escatológico É nojento E Ah, eu sou super sei Como agir Não preciso nem me preparar Assim Primeiro É assim Não vou ficar Chegando perto Se eu não me atire na cabeça Né? Esse tipo de coisa Assim Que os burros dos filmes Gente, é difícil Então eu não sei Pode ser Pode ser O certo seria Eu atirar nele Sem dó Porque não é mais Daniel aquilo Mas Eu vi um filme Essa semana E eu fiquei pensando Que pode ser Uma alternativa Acorrentar ele E prender ele Tipo num quartinho Assim E aí ele fica lá E aí eu vou de vez em quando Falo Oi amor Não sei Margarita Ah, olha Tem A pessoal vem aqui em casa Tem tipo várias bebidas Lá em cima No móvel E eles acham Que é do Daniel Sempre, né? Mas a pingussa Manguaceira Que faz drink Sou eu Eu adoro Tipo sempre Bebi socialmente Assim Não Cerveja ele odeia Não gosta Não toma E assim Caipirinha Se você fizer uma caipirinha docinha Ele toma Mas tipo tequila Essas coisas Mas ele não toma não E Dorgas Dorgas não Dorgas não Não Ah, não Já fumei Mas não rola Uma coisa da infância Que você sente falta Ai Acho que é Na verdade não é a coisa da infância Que eu sinto falta São as coisas que tem hoje Que eu não sentia falta Quando eu era criança E nem sabia, sabe? Ter que trabalhar Você tinha todo o tempo à toa Você conseguia assistir o desenho Que você queria Dava tempo de dormir Você saia Brincava de Barbie Saia na rua E você Não tinha tempo livre à toa Pra ficar pintelando a mãe E Mãe, não tem o que fazer Mãe, não tem o que fazer Acho que é meio isso Que eu sinto falta Assim, tempo Três coisas insignificantes Foram você Insignificantes Ai Eu adoro escovar o dente Muito Eu sou meio viciada Em passar creme na mão E Deixa eu ver Gosto de ler manual Adoro Adoro Chegou Chegou um novo eletrodoméstico Um novo eletrônico Eu leio o manual inteiro Mesmo que eu já saiba Como Como tirar foto Com aquela câmera Cybershot Que todo mundo tem Eu vou ler Tem alguma coisa que você gosta Que você sente vergonha Que eu gosto que você sente vergonha Acho que não Acho que eu sou bem Não ligo assim Pra vergonhas Sou meio sem vergonha Não, eu não sei E se você fosse Um ex-BBB Quem eu seria? Nossa A Grazi Ah, porque ela é rica, linda Houve uma evolução positiva ali Tem muitos que é Um jogo Um jogo tipo o que? De videogame Ou tipo jogo de qualquer coisa Se eu fosse um jogo Ai Ai eu ia ser Do Donkey Kong Eu ia ser um macaco Não, mas era um jogo assim Que tipo Eu ficava inventando Assim Que era o macaquinha Macaquinha O Gigi e a Gixi E eles Tavam procurando o tio dele Era muito dramática a história Eles tinham que lutar com ratos E muitos bichos feios E tipo assim Era o jogo Que eu não queria ir pra escola Porque eu queria ficar jogando Sabe Da minha Do meu tempo livre Que era todo Que era todo Um carro Acho que ia ser um Micro spot Vermelha Vermelha É Grandona É Ai sabe que Não sei Não sei Sempre foi Amarelo Sempre foi uma corzinha Assim meio Não sei Tive uma fase vamp Quando passava novela vamp Eu gostava de roxo e vermelho Eu mudo muito Agora Um pouquinho Mas eu não sou fã É muito a minha vida Assim O meu universo Não tem como não estar na onda Mas assim Se você olhar Meu armário Tem mais preto que tudo Eu sou muito Depende do meu amor É uma cor diferente Você pode ser uma luta Ah Essa eu tenho um pouco de vergonha Lembra aquela pergunta da vergonha Então Eu gosto muito de Hanson Até hoje Eu ia ser a minute E falta do Hanson Pronto Se você fosse um jogador de futebol Ai Você é goleira Você curte futebol? Não Eu sou corintiana Quando eu sento pra assistir Eu entendo o que tá acontecendo Eu gosto Quando eu sei que tá truncada O jogo Eu fico nervosa Mas eu não sou louca Se você perguntar pra mim Eu sei cantar o hino do Santos e Corinthians Mas eu não sei quem são os jogadores do Corinthians hoje Tipo isso Eu não sei O Robinho Uma peça de roupa Uma peça de roupa Ia ser Uma sapatilha Agora O que você ama mais? Seus gatos Ou A Halloween Ah Meus gatinhos Eles são quase filhinhos Aí ainda Seus gatos Ou seus fãs Ah Meus gatos Gente, são filhos É família Não dá pra comparar Seus gatos Ou seu noivo Ah, meu noivo Que é humano, né Seus gatos Ou seu blog Meus gatos Seus gatos Mas eu pensar assim Tipo Tenho que dar os gatos Ou largar o blog Pra sempre Eu já entro em pânico Mas não dá pra dar os gatos Minhas roupas E meus gatos Meus gatos E o blog Também são gatos É Acho que é tipo Minha mãe Meu noivo Meus gatos Minha irmã E meu pai Em algum lugar aí Como assim Tá brigada De seu pai? Não Não Você quer Minha mãe É muito tipo Incrível Então Não dá pra ele estar Antes dela Ela fica bem orgulhosa Não Não Minha mãe Ela Ela assim Ela entra na internet Pra sites esotéricos Sites de receita Mas ela Dá um problema no computador Pula um pop-up Ela tipo Se desespera Ela acha que o computador Vai explodir Ela ainda Entra em pânico E ela ainda é aquela pessoa Que manda vídeo por e-mail Manda powerpoint É Ela podia ter mais que usar o MSN Ela podia tentar Ia ser bom Computador É fofa Permanente no cabelo Se fosse rolar um filme Da Lindsay Lohan Tipo isso É isso Que aconteceria? Ah ia ter Ah não sei A Lindsay Lohan é a pessoa Tipo assim Existem os famosos Que eu seria amiga Tem umas que ia ser pra ajudar Tipo a Lindsay Lohan Eu ia ser amiga Pra dar uns conselhos A Paris Hilton Eu ia ser amiga também Pra ficar louca que nem ela Aí tem umas que eu não quero ser amiga Tipo a Christine Stewart Lá do Crepúsculo Eu acho ela muito blasé Muito tipo Ai não quero ser sua amiga E snobar ela Então eu pensei na Lindsay Foi isso Eu não sei Veio na cabeça Com fotos Pra quem? Pro meu namorado E que tinha nas fotos? As fotos da festa de ontem Estavam ótimas Não sei só Você tinha que ser namorada em casa Porque ela ficou tipo Vai rolar o sex tape Da minha Não O sex tape não Mas tem umas fotos Assim tipo Não mas é tudo apagado Já já Não sei Ah é comprar Não sei Que eu sou fofa Sapato Mas eu gosto de sapato É tipo um exame psicotécnico Você fala umas coisas Que devem ter algum significado Tem gente que não acredita em gnomo Eu acredito Eu vejo gnomos Eu já vi Ali é a nova chuta Então Isso eu tinha que ter falado Era um segredo Ah eu já vi gnomo Gente Quando eu era criança Na minha casa Lá no meu quintal Ah eu não lembro Ele era um bichinho assim Não ele Teve um que me olhou e sorriu E teve um que me olhou e foi embora Gente eu não sei Se eu tava meio louca Eu devia Não sei se eu tinha Sei lá sabe Bicar da cerveja do meu pai Mas eu tenho em mente Que eu vi E meu mãe acredita em mim Tá Eu sou católica De batismo E de catequese Se eu for casar Provavelmente vai ser Uma cerimônia católica Mas eu nunca fui Frequentar a igreja Eu nunca fui Tipo em missa Nas missas do catecismo Até tipo Faltava assim Fugia Sabe Acho muito besta Você ficar Ouvindo sempre a mesma coisa Se você pode Conversar aqui Pensar Sentir suas coisas No seu cantinho Não precisa ir na igreja Eu não gosto disso Ah não Eu tenho Minhas crenças são muito variadas Assim Do mesmo jeito que Sei lá Eu acredito em espírito Eu posso acreditar em Tem lá minha santinha Meu sol longuinho Que me ajuda Quando eu perco minhas coisas Perco Mas são longuinho Sempre me ajudam Ele é demais Essa é a minha sala Que tem meu videogame 1 Meu videogame 2 Um monte de jogo Minha cozinha Minha sala de jantar Meu quarto Tem que filmar as coisas Tá bagunçado Bem bagunçado Tem umas roupas aí Mas tem aqui minha penteadeira Minha cabeça fofura Tem makes aqui Just pra caramba É aqui que eu sento E tipo Ai que momento Meu Deus Deixa eu ver se eu sou de mim É então Tem muitas A gente faz essa caixa enorme Mesmo porque agora Eu tenho uma loja virtual Que eu vendo também É Tipo Tem muitas correntinhas Muitas coisas Que lindo Eu sou Tá bagunçado É uma coisa que eu odeio Eu odeio emprestar Porque as pessoas nunca cuidam Com o tanto cuidado Que você tem Das suas coisas É impressionante Eu já fosse sua amiga Você não me emprestar nada Nem uma sapatilhazinha Nem nada Eu posso emprestar Mas se você estragar Não te emprestar Mas é que eu já tive Tanta coisa estragada Pelos outros Que eu prefiro não emprestar Você pode ser apegada A seus materiais Vamos dizer Sou Sou apegada Acho que sempre fui Aqui Essa zona é meu armário Um parêntese aqui Esse aqui com certeza É o seu lado da cama É Tem uma bola Uma outra bota Umas pomadas Três controles Um copo do Corinthians E três controles Muito bom Deixa eu vir aqui Pra ver o armário Ai tá muito zona Muito, muito A gente não se importa A telespectadora em casa Nossa, gente Mas é porque Como é que coisa Você está organizada Eu já esperava mais de você Ai eu sou Mas é que eu tenho tanta coisa Que acaba tudo saltando Pra fora Mas O que é a coisa que você mateia É sapato Acho que é sapato Casaco Eu também estou Quando chega o frio Eu começo a comprar Casacos loucamente Lá em cima Tem várias botas Ai esse aqui É de sapato Então O duro é isso O espaço é pequeno Então as coisas caem na cabeça Você quer pegar um tênis Cai Sandália Sapato Pra caramba Não é alugado A gente quer se mudar Meio logo Mas o Daniel Ele quer comprar É só ele falar Junte dinheiro Para comprar um apartamento Ai eu consigo Ai tem uns truques Incríveis Eu tenho o truque O truque Da esconder sacolinha É assim Você chega um pouco Antes do shopping E ai você bota O máximo de coisa Que dá dentro de uma sacola Joga sacolas fora E dobra E ai Quando você chega Você esconde as coisas no armário Pra depois você tirar a etiqueta E analisar O importante é ele não ver Um monte de sacolinha Transbordando Eu podia fazer Eu podia fazer Post de blog Com dicas de como Esconder que você foi ao shopping Esconder que você comprou Um sapato novo É que ai vai que ele lê né Ai ele descobre Ele não pode ver esse vídeo Agora Aqui tá mais bagunçado É meu escritório Bichinhos para todos os anos Tem tipo Mega Hello Kitty Gigantes É tem Hello Kitty Mas tá muito zona Porque Eu não tenho empregada Não tem como Arrumar Nunca Ai aqui tem umas Hello Kitty Que tão bagunçadinhas Eu tenho uma coleção De Barbie De princesa Na Disney Que eu É meio que uma coisa De infância Como eu não tive Quando eu era pequena A Barbie da Jasmine Oprei depois de velha Mas eu amo Você tá fazendo O álbum da princesa da Disney? Então Eu sou anti Álbum da Copa Pro princesas da Disney Eu comprei Umas figurinhas Com umas amigas Lá do trabalho Mas a gente não Levou muito a sério Quantas Hello Kitty Você fez? Ai muitas Muitas Ainda se bobear Ainda tem Coisas minhas Na casa dos meus pais Ai aqui também É um lado dele E um lado de bagunça minha Ah tem um livro Tem umas pics ali Cadê pics? Mostra a pics Estão no cantinho Junto com uns mangás Umas coisas Uma bagunçona No chão aqui Tem umas caixas de esmalte Meu Deus Quanto esmalte Depende também Das suas gatas Não A maldade Essas coisas com o animal Mesmo coleira Acho assim Judiante Eu vejo que elas Ficam incomodadas Qual é a cor do momento Ah é o da Chanel Marronzinho né Particulier Putz Eu não tenho O da Chanel Mas eu tenho um fake Aqui ó A gente não se importa Ai Eu acho Mas você que faz Sua própria unha Você fica em casa Tentando unha Tem sempre Ai que lindo Eu comprei esses maus também Cadê Essa é a cor É Eu nunca Putz Eu fiz pouquíssimas assim Cinco vezes unha na vida Eu gosto de fazer Eu acho divertido fazer Não Eu pinto e pinto mal Assim que eu olho Ah não tá Agora não tá Não tá com pinta Tá com uso vermelho do lado Aqui eu tirei Mas eu acho gostoso Fazer unha Acho meio bobo Tipo Quinze reais que eu gasto lá Eu compro Sei lá Sete esmaltes Coloridos E faço a unha E fico me divertindo Fazendo Ah eu acho que Acessei meu blog Justideia.com.br E putz Sei lá Tchau 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 Tchau